Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai fazer uma esfoliação no couro cabeludo removendo todas as células mortas, fazendo com que o seu cabelo cresça mais rápido, mais forte e bonito então antes de irmos ao vídeo já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita pra você não perder nadinha do que eu postar vamos precisar de uma máscara que seja liberada, eu estou utilizando essa da escala café verde mas você pode utilizar qualquer uma de sua preferência vamos precisar também de uma colher de café, o café faz uma esfoliação no couro cabeludo fortalece os fios, combate o envelhecimento e o principal, acelera muito o crescimento do cabelo vamos precisar também de um óleo, eu estou utilizando o óleo de rícino mas você pode utilizar qualquer óleo de sua preferência misture bem até ficar numa consistência bem homogênea e como que você vai fazer a aplicação dessa receitinha? você vai molhar o seu cabelo, não precisa lavar com shampoo você vai apenas molhar e vem aplicando essa misturinha na raiz do cabelo fazendo muita massagem, mas de leve essa massagem ela vai fazer essa esfoliação no couro cabeludo que é muito importante você fazer essa receitinha de vez em quando porque ela vai remover todo aquele excesso de creme excesso de óleo que não faz bem para o nosso cabelo depois você enxaga o cabelo normalmente e para ajudar na remoção dos grãozinhos do café você vem com uma máscara e penteia gente, sai todo o grãozinho você não precisa ficar com receio de utilizar porque o grão sai todo depois é só você enxaguar, condicionar e finalizar como de costume e você pode utilizar essa receitinha de uma a duas vezes por semana fazendo isso eu garanto que você vai ver um ótimo resultado quanto para o crescimento, quanto para o fortalecimento dos fios eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita para você não perder nadinha do que eu postar inclusive as próximas receitinhas mega beijo a todas vocês e até o próximo vídeo tchau